Deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu sentia uma dor no estômago, naquela regiãozinha aqui que a gente chama de boca do estômago. E eu não entendia o que era, até que um amigo médico me deu uma dica. Elias, fique uma semana sem tomar café. Já que você toma de manhã, meio-dia, à tarde. E eu fui mais além. Eu fiquei cerca de uns 15 dias. Nunca mais senti aquela dor. Então, o que eu fiz? Parei de tomar café. No início, eu sentia falta. Com o tempo, eu me acostumei com a ausência. E hoje, eu não gosto de café. Nem do cheiro. Nem de passar perto. Então, você já parou para observar que algumas pessoas tiraram você da vida delas? Será que você não estava sendo café na vida dessas pessoas? Será que você não estava causando dor? Será que você não estava fazendo mal a essas pessoas? Algumas pessoas tiram você da sua vida, sentem uma certa falta. Depois, se acostumam com a ausência e depois não querem nem passar perto. Pois é. Sempre quando alguém sai de nossa vida, ele é o culpado. Ela é a culpada. E a gente nunca para para pensar. Será que a pessoa saiu da nossa vida ou será que ela nos tirou de sua vida? Pense sobre isso. Pense sobre isso.